Música Nessa semana nós lemos a paraxá Tetzaveh. Essa paraxá fala principalmente das roupas do Coen Gadol, todo o esplendor das roupas dele e da consagração do Aron, o irmão de Moshé, como o primeiro Coen Gadol, o primeiro sumo sacerdote da história do povo judeu. Mas tem um detalhe nessa paraxá que chama muito a nossa atenção. Essa é a primeira paraxá da Torá e única paraxá da Torá desde o nascimento de Moshé Rabbeinu, que o nome dele não aparece nem uma única vez. Então tem alguma coisa aqui que aconteceu que parece que o nome de Moshé Rabbeinu foi apagado dessa paraxá. A resposta está na paraxá da semana que vem, na paraxá Kittissá. A paraxá fala sobre o terrível pecado do bezerro de ouro. O povo judeu fez um grande erro de cálculos. Quando Moshé tinha que descer do Monte Sinai, eles se desesperaram e eles criaram um novo líder para eles, que era um bezerro de ouro. Deus ficou muito bravo. Deus pediu para Moshé descer do Har Sinai e ele falou, Moshé, eu vou destruir esse povo e eu vou recomeçar o povo judeu. A partir de você, Moshé começou a implorar para Deus, por favor, perdoa esse povo. E ele faz um pedido especial. Ele fala, Hashem, se você puder perdoar esse povo, então tá bom. Mas se você não puder perdoar, por favor, Deus, me apaga do teu livro. Mesmo que esse pedido de Moshé, ele foi um pedido condicional. Se você não puder perdoar, então me apaga do teu livro. Eu não quero mais aparecer. Eu quero que você apague a minha existência. Era condicional. Se Deus não perdoasse o povo, no final, Deus acabou perdoando o povo judeu. Mas mesmo assim, a Torá está ensinando para a gente a força das palavras. Como ele pediu para ser apagado da Torá, Deus falou da Torá inteira. Eu não vou te apagar, mas de uma paraxá inteira, o seu nome vai ser apagado. Mas aqui tem uma grande pergunta. Por que que Moshé Rabbeinu parece que ele está sendo castigado por um ato heróico que ele fez? Ele está disposto a ser apagado, que a existência dele deixa de estar no povo judeu como se ele nunca tivesse existido? Porque agora Deus está castigando ele e o nome dele não aparece na paraxá se ele fez um ato tão bonito, uma entrega da vida dele em prol do povo judeu. E a segunda pergunta é se Deus escolheu apagar o nome de Moshé de uma paraxá, por que que ele escolheu justamente a paraxá dessa semana, paraxá Tetzavê? Se a gente olhar Moshé Rabbeinu, de todas as qualidades incríveis e maravilhosas que ele tinha, a Torá sempre ressalta uma única qualidade dele que era a humildade. Com certeza, Moshé foi a pessoa mais humilde da história da humanidade em todos os atos dele, quando estão tentando confrontar ele, quando estão tentando humilhar ele, ele tenta conversar, ele tenta fazer paz com as pessoas, ele demonstra na prática toda a humildade que ele tinha. Mas essa humildade de Moshé acabou, de certa maneira, custando caro para ele. Quando Deus se revelou para Moshé como o salvador, Deus falou, olha, você vai ser o salvador do povo, você vai lá para o Egito para libertar o povo judeu, Moshé começou a falar, não Deus, tem pessoas melhores que eu, tem o meu irmão Aron, ele é muito mais elevado, por sete dias a Torá fala para a gente que Deus ficou insistindo e Moshé ficou recusando, Deus, por favor, tem gente muito melhor, muito maior do que eu, muito mais capacitado. Escolhe outra pessoa até que Deus se cobrava e falou, Moshé, você é o salvador, eu quero que você vá salvar o povo. Isso que Deus se cobrava com Moshé, os nossos sábios falam, que acabou custando caro. Moshé não seria só o líder do povo, ele também tinha sido escolhido como o primeiro Coen Gadol, ele também seria o sumo sacerdote, mas a recusa dele tantas vezes deixou Deus bravo e Deus tirou dele esse cargo e passou para o irmão dele e para o Aron, já que ele insistiu tanto, chama o Aron, chama o Aron, ele falou, tudo bem, então o cargo de Coen Gadol eu vou tirar de você e eu vou dar para o teu irmão Aron. A paraxá Tetzaveh é a paraxá do Coen Gadol, que começa a descrever as roupas dele, a consagração dele. Olha o que que Moshé estava preocupado, se o nome dele aparecesse nessa paraxá, as pessoas iam ler, iam falar, uau, por que que Moshé Rabbeinu não foi o Coen Gadol? Ele era muito maior que Aron. Num ato incrível de humildade, Moshé, ele pediu para Deus, por favor Deus, tira o meu nome dessa paraxá para não ofuscar o Aron, que é o Coen Gadol. não é um castigo para Moshé Rabbeinu, é um prêmio pela humildade dele. Ele é tão humilde que Deus atende o pedido dele e tira o nome dele dessa paraxá para ele não ofuscar o brilho do irmão dele, o Aron, o primeiro Coen Gadol. A gente tem que se perguntar, será que a gente está mais perto das atitudes de Moshé Rabbeinu, de humildade, de deixar passar as coisas, de não ficar cobrando que as pessoas reconheçam que a gente faz como Moshé Rabbeinu fazia a vida inteira ou será que a gente está mais próximo daquelas pessoas que vivem pelo orgulho, que querem aparecer, que querem o tempo inteiro o reconhecimento dos outros. Conto uma história de um rabino, rabino americano, ele simplesmente abandonou a congregação dele no dia mais sagrado do ano, Yom Kippur, ele pegou um avião e ele foi jogar golfe, ele abandonou todo mundo e foi jogar golfe. Então ele se disfarçou, ele colocou um boné, ele colocou um óculos escuro e foi jogar golfe. E aconteceu um milagre incrível, ele jogava muito mal, ele mal conseguia bater na bola, mas naquele dia toda a tacada que ele dava saía perfeita. Ele começou a acertar o primeiro buraco em uma tacada e o segundo e o terceiro e as pessoas que estavam jogando pararam que esse jogador deve ser algum campeão mundial, mas ninguém conhecia ele, começou uma multidão ver aquele homem desconhecido de chapéu, de óculos escuro, que está jogando golfe e acerta todos os 18 buracos, ele acerta na primeira tacada. É um milagre, é um feito incrível. Os anjos no céu começam a ficar agitados. Deus, peraí, o que está acontecendo? O Rabino abandonou toda a congregação dele, está vindo aqui no dia do Yom Kippur para jogar golfe. Você está dando para ele um presente? Deus respondeu para os anjos, eu não estou dando um presente para ele, eu estou dando o maior castigo de todos. Para quem que ele vai contar que ele fez os 18 buracos em uma tacada? Ele nunca vai poder contar para ninguém, esse vai ser o maior castigo dele. Olha que incrível a psicologia do ser humano, infelizmente, a grande maioria dos nossos atos, a gente capricha quando os outros estão olhando, a gente vive para receber reconhecimentos, agradecimentos, o quanto a gente tem que aprender da humildade de Moshe Rabino, a gente viver sem querer ofuscar ninguém, sem querer aparecer, e isso vai dar para a gente a grandeza verdadeira. Shabbat Shalom. Quote. Tchau, tchau